...as deputadas e aos deputados que registrem sua presença nos postos de habilitação. Presidência nos termos do paráfrofo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater o expressivo número de roubos a cargos registrados em Belo Horizonte no primeiro semestre deste ano, a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficios da senhora Paula Maria Nasser Cury, chefe da Subsecretaria de Assessoria Tecno-Legiativa da Secretaria de Estado da Casa Civil de Relações Institucionais, publicados no Diário Legislativo, no dia 3 de 10 de 2017, que encaminham por sua vez, ofício da senhora Desirê Martins Pérez Garcia, chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Segurança, que informa que os pedidos de providência a seguir estados extrapolam a competência desta secretaria. Requerimento 8.324 a 8.330 e 8.357, autoria do deputado Sargento Rodrigues, solicita o aumento efetivo policial e a disponibilização de novas viaturas de grande porte e com compartimento de segurança, além de coletes à prova de bala, para os municípios de Resende, Coa, São Tiago, Dores de Campos, Dores de Campos, Coronel Xavier Chaves, Barroso, Tiradentes, Ritapos, Bom Jardim de Minas e Nazareno. Requerimento 8.247, de 2017, autoria dos deputados Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Ivain Nogueira e João Leite, que solicitam a nomeação dos cerca de 200 candidatos cedentes do concurso de soldados da PMG, que se encontre em andamento, que aguardam a nomeação, e ainda que ao final da formação, parcela significativa dos novos soldados, destinada à segunda região de Minas Gerais, seja destinada à segunda região da Polícia Militar de Minas Gerais. Requerimento 8.360, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que solicita a disponibilização de novos coletes à prova de bala aos policiais militares lotados no município de Madre Deus de Minas, em substituição aos que se encontram vencidos. Requerimento 8.361, de 2017, autoria do deputado Sargento Rodrigues, que solicita o aumento do efetivo policial no município de Conceição da Barra de Minas, e para que sejam disponibilizados aos policiais novas viaturas de grande porte e com compartimento de segurança, uma vez que, durante visita ao pelotão, verificou-se que ele dispõe de dois veículos, anos 2006 e 2014, em péssimas condições de uso, e que a escala de serviço de 7 a 19 horas é cumprida por apenas um policial militar, por ordem, para patrulhar sozinho toda a cidade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Essa audiência tem, por finalidade, debatido o ex-preciso número de roubos e cargos registrados em Belo Horizonte no primeiro semestre deste ano. O presidente se informa da comunicação do senhor deputado Cabo Júlio, senhor presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, deputado Cabo Júlio, vem comunicar, a vossa excelência, a ausência do parlamentar da 18ª reunião da Comissão de Segurança Pública, realizada dia 17 de outubro do ocorrente, requer que seja justificada sua ausência, vista em contrário, em compromisso de sua ação político-parlamentar na cidade de Porteirinha. Está justificada a ausência do deputado. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a fazer as nossas considerações iniciais. E aqui, a presidência, antes, porém, registra e agradece a presença do capitão PM, Carlos Eduardo, chefe da sessão de operações da PMG, neste ato, representando o coronel PM Helbert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Também registramos e agradecemos a presença do doutor Rafael Lopes Azevedo, delegado de Polícia Civil, titulado da delegacia especializada em investigação a forças e roubos de veículos automotores. Neste ato, representa o doutor João Altacírio Neto, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A presidência se informa que foram convidados para esta reunião também o senhor Paulo Henrique de Urzeda Mota, superintendente regional da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais. O senhor Henrique Nogueira Macedo, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais de Execução Penal do Tribunal do Júri e da Auditoria Militar, Calcrim. Também o senhor Rogério de Melo Franco Assis Araújo, diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais, DETRAN. O senhor Sérgio de Freitas Bousada, diretor-presidente da empresa Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, BH Trans. O senhor Tenente-Coronel Roberto Turbino Campolina, comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito de Minas Gerais. O senhor Rafael Lopes, já se encontra presente. O senhor Rodrigo Sérgio Prats, comandante da Guarda Municipal de Belo Horizonte. Então, todas essas instituições também foram devidamente convidadas. Nosso requerimento, que eu passo a fazer a leitura, ele diz o seguinte, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater o expressivo número de roubos a cargos registrados no município de Belo Horizonte e, segundo a Polícia Civil, foram 3.972 ocorrências no Estado nos primeiros seis meses deste ano, sendo uma a cada 65 minutos em média. Os moradores da capital relatam traumas por conta das ações violentas dos criminosos e cobram medidas de combate ao crime, como a presença ostensiva da Polícia Militar nas regiões, onde os roubos ocorrem com mais frequência. A Polícia Civil também acredita que a regulamentação e efetivação de regras relacionadas à lei do desmonte podem auxiliar na redução considerável de furto e roubo a veículo. Assim, diante da gravidade do exposto, aportamos o seguinte requerimento. Bom, o nosso entendimento é que nós estamos sempre deparando com essa situação de furto e roubo a veículo em Belo Horizonte. mas eu queria chamar a atenção aqui especialmente de alguns dados que foram aqui já apresentados logo de início das entrevistas fornecidas pelo representante da Polícia Civil e pelo representante da Polícia Militar que há uma certa divergência nos números. Eu que tive a felicidade de ser autor da Lei 13.968 de 2001 que determinou a integração dos órgãos de segurança pública e especialmente o compartilhamento das informações. Essa lei é datada de 2001 ela regulamentou o artigo 297 da Constituição do Estado e logo em seguida no governo primeiro governo de Aécio Neves ela foi regulamentada pelos decretos até para a gente compreender por que que os números apresentados pela Polícia Civil tanto de furto e de roubo difere dos números apresentados pela Polícia Militar essa é uma preocupação que a gente gostaria de estar aqui trabalhando na audiência pública mas por outro lado nós temos um caso aqui na nossa casa na Assembleia de uma das assessoras das comissões eu estou tentando aqui lembrar o nome da assessora onde ela teve um veículo furtado e duas horas depois a Polícia Militar já deparou com ele dentro de um galpão dentro da Pedro II na famosa Robalto eu estou tentando me parece que a assessora Nilze não sei o nome completo da assessora na época ela até ficou muito temerosa de estar relatando os fatos aqui dando publicidade ao nome dela mas os fatos já tem bom tempo quando eu fui inclusive relator de um projeto de lei do deputado Leonardo Moreira aqui na casa e a gente trabalhou muito com o coronel Fagundes que foi o comandante ali da nona companhia depois posteriormente do 34º batalhão e também na época com o diretor do DETRAN e também o doutor se eu não me engano doutor Ramon Sandoli foram três audiências públicas onde nós produzimos com base nos relatos da Polícia Militar e da Polícia Civil um parecer a esse projeto de lei que não era de minha autoria mas a gente deu uma contribuição expressiva através dessas audiências e com as informações que nos foram trazidas pelas forças policiais essa lei depois foi sancionada mas em seguida uma das seguradoras apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STJ e não sei por que cargas d'água a corte superior entendeu que a lei era inconstitucional até hoje não dá para entender e por que que a gente ficou perplexo com a interpretação nós não alterávamos nenhum dispositivo do Código Nacional de Trânsito e não tínhamos essa intenção até porque reconhecemos a nossa humilde competência em legislar em não poder legislar em área afeta ao Congresso Nacional a competência da União mas a lei tratava simplesmente de disciplinar procedimentos administrativos no âmbito do Estado cujos rentes estatais tem total autonomia para disciplinar essas matérias disciplinamos como seria a entrada de peças nos depósitos nas casas de peças a exigência de nota fiscal a exigência da correlação daquele tipo de peça está registrada no livro ou seja tudo aquilo que foi construído nessa lei se eu não estou equivocado eu queria que a nossa assessoria pudesse consultar a lei de iniciativa do deputado Leonardo Moreira e eu fui relator em primeiro e segundo turno na Comissão de Segurança Pública me parece que é a lei 17.538 ou com certeza 17 alguma coisa eu peço a consultoria que levante essa lei que trata do desmonte Minas Gerais então ficou uma lei digna para que pudesse ser aplicada aqui nos Estados não obstante todo esse esforço que nós fizemos aqui doutor Rafael capitão Carlos para produzir essa legislação com a contribuição das nossas forças policiais a época o coronel Fagundi estava bem calejado ali na região noroeste inclusive a região onde está situada a famosa e tão conhecida Robalto que todos nós de Belo Horizonte sabemos é que fica a nossa preocupação doutor Rafael e aí também extensiva a polícia militar mas muito mais a polícia civil pelas suas competências de polícia judiciária é por que não desencadear as operações ou se está desencadeando quais são os efeitos práticos ou seja quais são as ações efetivas que a polícia civil e a polícia militar estão desencadeando em relação não só a prevenção e a repressão ao furto e roubo a veículo e também especialmente a chamada Robalto ou seja são muitas vezes oficinas de fundo de quintal e também são casas de peças que não obedecem a legislação a presidência interrompe a fala por alguns minutos para convidar o o senhor Crisley Martins inspetor da guarda municipal de Belo Horizonte o senhor pode tomar assento por favor a mesa os trabalhos e também o senhor Márcio Rodrigues também guarda municipal por gentileza pode ocupar aqui guarda municipal de Belo Horizonte veio para somar nesse esforço de exercer controle social formal aí junto com a polícia civil e a polícia militar então os nossos questionamentos inicialmente vão em direção a polícia militar e a polícia civil para saber primeiro os dados estatísticos dos últimos anos especialmente não sei se trouxeram mas 2015 para cá a batéria do jornal Estado de Minas publicada no dia 19 de julho BH teve 4 mil roubos de carros no primeiro semestre de 2017 roubos de veículos encontrariam tendência de redução expressiva de outros assaltos em BH no primeiro semestre e seguem em patamar semelhante ao de 2016 média de um caso a cada 65 minutos ou seja há uma preocupação ontem conversando com o jornalista do Estado de Minas ele me trazia a informação e eu quero aqui também deixar essa indagação a polícia militar e a polícia civil aqui representando oficialmente as suas chefias se tem um mapeamento de quais são os bairros de maior incidência porque até isso o cidadão quando vai fazer o seguro sofre impacto então se for no bairro Padre Eustáquio Caissara quem mora naquela região ali o seguro é altíssimo já quem mora no Barro Preto já há uma diferença então se há uma se os senhores têm aqui informações que possam ser nos fornecidas durante a audiência pública de incidência nos bairros de Belo Horizonte se tem esses dados para fornecer bairros obviamente da capital porque a gente deseja conhecer os números mais a miúde e também no estado de Minas Gerais já que nós estamos falando de duas forças policiais cuja competência abrange a circunscrição dos 853 municípios então nós queremos saber por bairro de Belo Horizonte a capital o estado de Minas Gerais quais são as ações preventivas e repressivas que as forças policiais estão desenvolvendo ou operações nesse sentido está aqui a assessoria buscou aqui pelo menos eu não errei pelo menos o número 17.866 essa lei é oriunda de um projeto de lei do deputado Leonardo Moreira cuja eu tive a satisfação de ser relatou em primeiro e segundo turno dispõe sobre o controle e o desmonte de veículos do estado de Minas Gerais e da outra providência essa lei ficou uma lei muito bem amarrada e eu fiquei questionando porque o STJ foi fazer isso não tinha absolutamente nada a ver com a alteração ou competência por parte do Código Nacional de Trânsito absolutamente nada ela ela trata exatamente o desmonte de veículos automotores de via terrestre e a comercialização de autopeças usadas ou recondicionadas serão efetuadas por pessoas jurídicas credenciadas pelo órgão executivo estadual de trânsito de que entrar até porque o legislador constituinte doutor Rafael disse o seguinte que segurança pública é dever do estado então está na hora das nossas cortes parar de interpretar em mala parte se é dever do estado como é que o legislador estadual não pode legislar na área nem na área administrativa se é dever do estado nós não estávamos aqui alterando o código civil nós não estávamos alterando nós não mexemos na parte contratual nós não alteramos o código nacional de trânsito não alteramos lei penal nós não identificamos conduta nem prescrevemos sanção para identificar qualquer crime tratamos o âmbito administrativo com punição de multa de interdição de fechamento de suspensão das atividades que é competência administrativa então uma lei que ficou muito bem amarrada mas nós gostaríamos em que pese ela ter sido tungada pelo STJ vamos colocar aqui bem no coloquial nós gostaríamos de saber por parte das duas instituições quais são as ações concretas que a polícia militar e a polícia civil estão desencadeando nesse sentido e para que a gente siga aqui uma praxe com relação ao aparato de justiça criminal nós vamos iniciar pela polícia ostensiva para que ela possa trazer aqui as suas considerações iniciais em relação sem prejuízo de de a gente voltar a fazer qualquer outras indagações então a presidência passa regista e agradece também a presença da nossa guarda municipal que com certeza também vem a contribuir nesse sentido e passamos a palavra nesse instante ao capitão PM Carlos Eduardo chefe da sessão de operações da PMG que nesse teatro representa o coronel Helbert Figueiró o senhor tem a palavra capitão Carlos Eduardo bom dia a todos através do qual cumprimento através da pessoa do presidente dessa mesa estou aqui representando o nosso coronel comandante geral coronel Helbert Figueiró também represento o nosso comandante da diretoria de apoio operacional coronel Giovanni e também o comando do policiamento da capital nosso coronel Winston a respeito do tema já gostaria de frisar que quando tratamos aqui de roubos a veículos todos os números eles são expressivos mesmo sendo um ou cinco mil sabemos que ele traz uma já trouxe um prejuízo a alguém financeiramente além da da questão psicológica também que é a balada é é importante nós contextualizarmos essa modalidade de crime né que é o roubo a veículo automotor ela está inserida dentro do rol dos crimes violentos né estão monitoradas aí pelas pelas forças de segurança né demais autoridades e envolvidos e irresponsáveis preocupados com a questão de segurança pública em nosso estado em nosso país e nós né destacamos com com louvor a redução dos crimes violentos em Minas Gerais isso é um fato né estamos aí na e em especial em Belo Horizonte né que carrega esses esses números do nosso estado dado né as suas peculiaridades capital concentração populacional fluxo de veículos e nós temos aí registrado né em Belo Horizonte uma redução de 15% na criminalidade violenta o que impacta o que impacta a nossa criminalidade violenta dentre os crimes violentos são os roubos e em especial aqui os roubos de veículos nós é acompanhamos né uma redução não tão expressiva quando considerada aí toda a modalidade de crimes violentos mas uma redução de 0,5% consideramos né para fim de análise estatística uma estabilização né tínhamos no nosso estado uma tendência de crescimento desde a gente verificar uma série histórica desde 2010 nós tínhamos uma linha de crescimento dos crimes violentos né e com muito esforço né e nós conseguimos aí né os órgãos de segurança pública alcançar uma redução de 15% então nós estamos equiparados aos índices registrados no final de 2014 podendo aí ser uma referência para nós é dentro dessa dessa incidência né ou dessa estabilização dos dos crimes de roubos nós reconhecemos que é necessário né a instituição ela reconhece que é necessário alcançar números positivos então nós temos muito trabalho ainda mas já temos uma uma trajetória é quando se isso com relação aos roubos com relação aos furtos nós temos números mais expressivos que é uma redução na ordem de 7% em torno de 7% é com relação às nossas regiões mais com maior incidência né nós realmente fazemos aqui confirmamos a palavra né do do sargento Rodrigues que realmente continua continua a ser a região noroeste da capital né onde nós temos aí os maiores registros dessa modalidade criminosa né toda aquela região ali em torno do Caissara Padre Eustáquio é é a nossa grande preocupação considerando a incidência criminal é com relação às ações e até o que o comando tem desenvolvido para se manter esses manter esses números né eu ter alcançado esses números que devemos olhar com bons olhos apesar de ser uma uma meta né a reduzir cada vez mais esses números nós temos as nossas ações preventivas aqui eu não tenho número de operações mas são inúmeras operações e aqui eu quero destacar o trabalho né do batalhão de trânsito estou destacando as questões preventivas onde nós temos acompanhado aí o trabalho né do comando do batalhão de trânsito dos nossos policiais militares ali lotados com relação de sobretudo com relação de fiscalizações né de intensificação de abordagens é só nos últimos meses nós temos recebido né registros do batalhão de trânsito intensificando essas operações é para realmente aumentar a sensação de segurança a visibilidade das nossas viaturas na rua e propiciar aí uma uma redução do crime né inibindo aí o autor desse delito de cometer esses fatos também destacamos uma ação integrada desde o início do ano do comando de policiamento especializado em recobrimento às ações aqui da capital logicamente essas ações elas não têm elas não refletem somente nos roubos a veículos mas também em todas as modalidades de crimes violentos né com lançamento né integrado na região da capital né dos nossos recursos da própria cavalaria das das rotãs né do próprio efetivo aí do do choque e das nossas guarnições rodoviárias sempre de forma suplementar efetivo já tem sido lançado pelo comando da capital nós nós destacamos né uma outra iniciativa do comando que tem sido né até mais recente que é a reestruturação da forma de emprego através das bases de segurança foram instaladas mais de 80 bases né na nossa capital elas tendem a ocupar esses locais de maior incidência e aqui nós destacamos né com com um olhar voltado para a região noroeste da capital de forma a estreitar os contatos com a comunidade que nós vimos que grande grande parte do sucesso do nosso trabalho né para que essa guarnição policial para que as demais equipes né também de investigação possam ter sucesso nós precisamos contar com a com a participação da da comunidade e esse projeto né das bases de segurança eles tendem a aproximar cada vez mais a polícia militar da população estreitando e recebendo também informações nós também podemos destacar a questão do considerável número de veículos recuperados logicamente esses veículos recuperados eles são desde aqueles veículos que foram furtados e também roubados mas nós temos aí na casa de 50% dos veículos furtados e roubados localizados logicamente é são números mas a tendência é que realmente a gente consiga reduzir e quero destacar também um projeto ele é um projeto ainda piloto está sendo instalado de forma experimental no 34º batalhão é um batalhão sediado na região noroeste de Belo Horizonte onde nós já destacamos onde nós apresentamos as maiores incidências de roubo a veículos esse projeto é integrado com todas as nossas modalidades de policiamento e ele é subsidiado por uma ferramenta estratégica que é denominado pela instituição como Helios onde é procedido a leitura de placas através de vídeo monitoramento nós temos algumas câmeras instaladas não só na região noroeste mas na capital e através disso nós temos testado uma atualização de um plano de cerco e bloqueio com base nessa ferramenta tecnológica logicamente é um projeto piloto nós temos ainda algumas arestas a acertar sobretudo na questão de acessibilidade a imagens a melhoria da qualidade dessas imagens mas nós já podemos desfrutar de ações bem sucedidas e nesse caso repressivas de localização de veículos que em alguns minutos antes foram objeto de roubo ou furto então a polícia militar está com esse projeto em andamento tentando potencializar ampliar sua capacidade de fiscalização de monitorar esses veículos furtados e com essa atualização desse plano de bloqueio conseguir ser mais eficaz na localização dos veículos furtados até porque um grande fator dificultador são as inúmeras vias de acesso a rapidez que esses autores conseguem hoje ter acesso a esses veículos então esse projeto tende a propiciar uma resposta mais rápida e potencializar essa abrangência de fiscalização e localização desses veículos mas enfatizamos vivemos sim uma redução desses crimes para nós é considerado positivo essa estabilização que antes nós tínhamos um crescimento e não há que se falar em redução antes de passar por uma estabilização mas é uma meta do comando enfatizar e implementar essas novas ações inclusive com esse projeto da base de segurança para reduzirmos esse número de roubos a veículos então Carlos aproveitar que o senhor está com a palavra com relação aos dados estatísticos sobre bairros a capital e o estado o senhor tem aí para nos passar que o senhor passou na entrevista que o senhor concedeu ali fora a TV Assembleia a Rádio Itatiaia quais são os dados que o senhor tem aí para nos fornecer a respeito de furto e roubo a veículo com relação aos números eu vi que o senhor falou aí sobre talvez uma uma dados divergentes em relação às duas instituições por ocasião da entrevista nós destacamos os roubos no primeiro semestre mas os nossos dados até o final de setembro nós temos aí de roubos em 2017 5.573 veículos 5.573 isso considerando até o final de setembro setembro isso de roubo de roubo setembro 2017 é com relação a esse número que nós apresentamos essa variação de 0,5% e furto em furto 5.829 atualizando esses dados até o final de setembro de janeiro a setembro no estado isso em ou em Belo Horizonte esse número é em Belo Horizonte em Belo Horizonte em Belo Horizonte e no estado o senhor tem os números em 2017 no mesmo período roubo 17.274 17.000 17.000 eu não entendi a centena 17.274 a 274 isso como nós falamos os números todo o número para a polícia militar ele é importante ele é significativo mas tratando nem estatística nós temos aqui uma redução de 0,64 no estado e o furto 23.692 todos os furtos registrados todos eles até setembro no estado janeiro a setembro 23.692 isso e com relação as ações concretas para combater a modalidade de furto e roubo tanto no estado quanto na capital que a polícia militar tem desenvolvido o senhor pode nos trazer aqui as informações a polícia militar essa modalidade de crime ela é combatida diuturnamente logicamente nós temos ações rotineiras que vai dar da simples presença policial até mesmo a realização das abordagens em caso de suspeição e também as operações programadas em conjunto com outras instituições de forma integrada quero destacar em Belo Horizonte que inclusive é considerado como uma das das ações implementadas para a redução dos crimes violentos em Belo Horizonte o comando de policial da capital ele implementou desde o início da atual gestão do atual comandante a operação BH mais segura ela contempla fases nós encontramos atualmente na quinta fase que justamente tem o foco na redução desses crimes violentos e aqui inseridos os crimes de roubos na verdade a polícia militar ela realiza eu não tenho aqui o número das operações mas a polícia militar realiza milhares de operações ao ano isso eu posso atestar para os senhores e muitas delas voltadas especificamente ao combate dessa modalidade tanto na questão de abordagem a veículos em trânsito como também a estabelecimentos o senhor citou aqui um projeto piloto do 34º batalhão para fazer enfrentamento dentre os crimes também a essa modalidade que projeto é esse mesmo eu não compreendi direito o projeto o projeto ele tem se denominado um projeto de cerca e bloqueio integrado na área do 34º batalhão ele recebe esse nome inicialmente ele se limita ao 34º batalhão nesse momento por conta do teste experimental e a incidência criminal ele é subsidiado por algumas ferramentas tecnológicas dentre elas o nosso monitoramento de localização de viaturas onde permite ao gestor ao nosso comandante de policiamento lançado no turno de serviço conhecer e posicionar conforme a demanda do momento das nossas viaturas e com isso a gente faz o nosso cerca e bloqueio o que antes era feito via comunicação rede rádio hoje nós nesse projeto a gente já faz isso através de GPS então nós temos é localizado é pontuado o local do incidente e através desse sistema de geoprocessamento nós posicionamos as viaturas com as prováveis rotas de fuga sabemos que a dificuldade é grande porque nós temos diversas mas dentro de um trabalho de inteligência esse mapeamento ele é prévio e o posicionamento ele é imediato após acionamento do comandante do policiamento e além desse cerco e bloqueio ele é integrado com a captação de imagens de câmeras de radares que estarão após serem acionados pela nossa central monitorando todos os veículos então esse veículo ele é é cadastrado ele é colocado com impedimento e a partir daí esses veículos eles são monitorados instantaneamente ele não serve só para essa atividade de reativa né do cerco e bloqueio após um veículo ser roubado ou furtado como ele também serve para realizar operações específicas ele já está sendo já está implementado já implementado já em funcionamento com a cabine instalada no 34º batalhão com esse monitoramento de câmeras inclusive nós temos não são todas as câmeras que nos permitem essa acessibilidade mas muitas câmeras inclusive do do olho vivo com a tecnologia digital já permite essa leitura leitura dos caracteres da placa e com isso a sua identificação vinculando ao seu impedimento ou não no caso do robô furto e o acionamento aí pela da rede rádio através e o posicionamento das viaturas através do gps ok logicamente é inicial estamos progredindo existe uma série de questões de ampliação de acessibilidade mas está em teste já temos inclusive resultados positivos veículos que foram alertados foram identificados visualizados pelo sistema eletrônico com impedimento anunciado imediatamente as redes e as nossas guarnições policiais e tendo o sucesso de abordar e prender os criminosos ok presidência passa a palavra ao doutor Rafael Lopes Azevedo delegado de polícia civil titular da delegacia especializada em investigação a furto e roubo a veículo de automotores que neste ato representa o doutor João Otacílio Neto chefe da polícia civil o senhor tem a palavra aquelas mesmas colocações e pedido de informações que eu fiz ao capitão Carlos também eu deixo a sua vontade para poder responder e trazer os dados tanto a nível de Belo Horizonte e do estado e obviamente conhecer quais são as ações concretas principalmente porque o senhor é chefe da delegacia especializada de repressão a furto e roubo a veículo então nós estamos falando com uma pessoa que trabalha na área o senhor fica à vontade o senhor tem a palavra bom dia bom dia quem cumprimenta o deputado aqui o sargento Rodrigues a todos primeiramente quanto aos dados acho que a informação está um pouco divergente mas está bem próximo né e eu acho que não tem dúvida em número de carros furtados esse ano deram nove né nove número de nove veículos a menos na minha na minha estatística e roubo furto furtado furto de veículo em Belo Horizonte em Belo Horizonte aqui na minha na minha estatística estão até o mês de setembro 5.793 793 e carros roubados 5.548 o total de 11.548 isso total de 11.341 de uma diferença pouca aí né o capitão quando a gente quando a gente faz a pesquisa é no mesmo armazém do Redes tem vários campos a serem preenchidos motos motonetas caminhonetas e e abaixo de 50 cilindradas a gente tenta excluir dessa estatística que não é competência nossa lá da fute roubo veículo talvez sejam esses números aí e no estado doutor Rafael é no estado eu não tenho não trouxe os dados só de Belo Horizonte mas é eu já conheço esses dados e o número aqui é se não forem os mesmos são bem próximos ao informado pelo capitão aqui é o senhor pediu a ele o número de carros furtados 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 e roubados por bairro eu poderia numerar 5 aqui começando com os carros furtados o Padeostak é o primeiro no ranking com 22 carros carros e motos tá gente furtados só no mês de setembro só em setembro só em setembro Santa Efigênia com 17 a região central com 14 e aqui esse número é alto por causa dos furtos a motocicletas tá a região central quanto 14 só no mês de setembro é região do bairro cruzeiro e e o bairro união com 14 também são 5 central 14 cruzeiro e união também 14 bairro união isso são 5 com maiores índices de carros furtados com relação aos carros roubados é concentra também na região noroeste né o primeiro é o bairro castelo com 17 o segundo ali na região do cachoeirinha santa cruz com 14 o terceiro no padeostaco com 13 castelo roubo castelo 17 qualquer outro cachoeirinha 14 cachoeirinha 14 padeostaco 13 padre eustaco o caissara 12 e aí o santa amélia 11 aí é esses dentre esses cinco bairros vocês podem perceber que né nós temos o castelo santa amélia 11 santa amélia 11 dentre esses cinco bairros a gente pode perceber que o castelo o padeostaco e o caissara estão na região noroeste né e engorda esse número aí expressivo na região onde isso os dados de setembro só de setembro então agora eu entendi porque que o seguro é vai lá nas alturas quando se trata da região noroeste né é bem bem expressivo talvez por isso tenha se escolhido a região como projeto piloto aí do helis né com certeza é um projeto até eu já conheci em outros estados São Paulo é o pioneiro nesse projeto e lá tem ações bem significativas a diferença até agora que acho que vocês cadastram os carros né o impedimento e na base de São Paulo eles puxam inclusive impedimentos administrativos que são colocados para carros conados lá é bem expressiva a quantidade de carros recuperados em virtude desse projeto lá em São Paulo é enquanto nós estamos aqui fazendo o debate a assessoria me passou aqui portal G1 é postadas 8h53 né atualizada agora há pouco posso roubar carro suspeito atinge motocicleta e dois morres na grande BH segundo a polícia acidente aconteceu durante a fuga na MG40 entre Sazeda e Mário Campos após roubar um carro dois suspeitos atingiram uma motocicleta e mataram duas pessoas nessa terça-feira na região metropolitana de Belo Horizonte de acordo com a polícia militar o acidente aconteceu durante uma fuga a corporação informou que os dois criminosos roubaram a caminhonete no centro de Garapé por volta das 5h30 da madrugada ainda segundo a polícia durante a fuga pela MG040 entre Sazeda e Mário Campos atingiram uma motocicleta e capotaram só para acrescentar aqui a nossa estatística não na IBH mas aqui na metropolitana agora a violência com carro ela traz prejuízos inimagináveis isso é bom a guarda municipal ficar atena porque muitas vezes a guarda municipal que ainda é nova em Belo Horizonte é uma criança em termos de instituição comparada as duas instituições que são bicentenárias a Polícia Civil e a Polícia Militar muito cuidado na hora de abordar veículo nem sempre que está diante de um no volante é um cidadão de bem uma pessoa um trabalhador pode ser que ali tenha um criminoso então uma faca de dois gumes se aborda duro demais é o dilema que a polícia vive entre a lei e a ordem se aborda duro demais eu sou um trabalhador estou voltando do trabalho se aborda de forma relapse mais tranquila com muita educação costuma ser atropelado ou ser recebido a tiros porque as vezes ali está um bandido como aconteceu nessa foto desculpa aí eu interromper o senhor o maior índice de confrontos policiais são relacionados a roubo de veículos é tanto na sua ação quando em flagrante muitos pela Polícia Militar quando da repressão e muitas vezes é o indivíduo com o carro já clonado em fuga e atira contra os policiais etc muitas dessas ações culminam com a morte de policiais infelizmente é um dado bem ruim eu queria falar aqui antes de começar das nossas ações de duas diferenciações quanto ao destino de carros roubados e furtados primeiro com relação aos clonados e segundo com relação aos carros que vão efetivamente para o desmanche tem dois anos que eu estou lá na furtos e roubos e a gente conseguiu desenvolver um estudo bem geral bem amplo desses casos e a gente percebeu que o estado de Minas Gerais é um dos estados onde há mais carros clonados se comparado com outras regiões do país talvez pela frota que é muito grande e pela extensão territorial com relação aos carros clonados a gente percebeu que muitos são enviados para o interior e circulam livremente com placas clonadas talvez pela menor fiscalização no interior com redução de efetivo tanto da polícia militar quanto da civil outro dado com relação ao desmanche a Pedro II a famosa roubalto como o senhor tinha falado ela já é famosa há muitos anos se percebe essa localização concentrada de desmanche de veículo o que a gente percebeu é que os carros não estão sendo mais desmanchados só na Pedro II os carros estão indo para o interior e retornando em que eles denominam pacotinhos são aquelas partes e peças que não são identificáveis o que impede a nossa efetiva fiscalização como é que é doutor explica de novo eles são furtados aqui o carro furtado em Belo Horizonte vai para o interior onde é desmanchado com mais com mais com mais segurança com mais tranquilidade e eles retornam a essa capital onde que o mercado é melhor é maior em pacotes eles chamam de pacotes são aquelas partes e peças não identificáveis um capu uma lataria um para-choque um alternador retornam para essas lojas isso aí dificulta e impede a nossa fiscalização principalmente a criminal porque a gente não consegue identificar aquela parte e peça se é de um carro roubado ou não a gente vai fazer uma fiscalização a pessoa vem com uma série de nota de arrematação nota fiscal e como a parte e peça não tem sua identificação isso aí obsta uma efetiva fiscalização e aí diante disso que a gente está desenvolvendo desde o final do ano passado portarias para regulamentar a lei federal do ano de 2013 a 12.977 que trata dos desmontes das casas de peças e recondicionadoras em junho desse ano a gente publicou a primeira portaria que trata do credenciamento dessas empresas e nós estamos em fase final da portaria que credencia empresas para fornecimento das etiquetas essas etiquetas elas serão fixadas nessas partes e peças e aí sim possibilitará nossa efetiva fiscalização qual que é o sentido dessa lei é lei federal né é dar rastreabilidade a toda peça e parte vendida no estado e aí esses pacotinhos que são vendidos para as lojas eles tem que ter essa etiqueta que possibilitará a fiscalização em são paulo no ano de 2014 implementaram essa norma lá e teve uma redução de 40% no índice de furtos e roubos é a gente aqui como a polícia como o detran né que é o responsável por essa fiscalização eminentemente administrativa pertence à polícia a gente espera que esse resultado seja até maior é inclusive doutor não era para ter faltado aqui a audiência pública né não foi por um acaso que a gente convidou a delegacia especializada e o detran tem hora que falta que é eu até quando fizeram o convite me falaram que eu iria representar o doutor Rogério porque a delegacia de furtos e roubos ela pertence ao detran é e aí eu até falei com o assessor do senhor eu acho o assessor da comissão isso é a delegacia de furtos e roubos gente ela pertence ao detran aqui em Minas Gerais ela está fora da estrutura da superintendência de polícia judiciária e todas as ações na região metropolitana concentram nela ações que eu digo essas ações administrativas é está em fase final também é uma nova resolução de atribuições da polícia civil é onde a gente espera que serão retirados os crimes de apropriação indébita falsificação e estelionato envolvendo veículo automotor que hoje é da competência da delegacia e acaba reduzindo nosso poder frente a esse furto roubo e essa receptação outro dado que a gente tem a informar são as operações que a gente tem realizado por semana são realizadas cerca de duas operações cumprimento de mandatos fiscalizações em lojas na região de Belo Horizonte região metropolitana e e aí um caso aqui que eu quero trazer à tona foi uma uma operação que a gente fez no começo do ano onde eram indivíduos da região de Betim era uma quadrilha de quatro que eles saiam todos os dias para roubarem ou de manhã entre 5 e 7 da manhã ou no final da tarde entre 5 e 7 da noite eles roubavam em Belo Horizonte em toda a região metropolitana desde a cidade Pará de Minas até Ribeirão das Neves e nós conseguimos desmantelar essa quadrilha com cumprimento de busca e flagrantes no dia da operação infelizmente um VA óptimo no confronto conosco ainda nessa operação a gente com certeza nós aqui ficamos muito sentidos pela morte com certeza ainda nessa operação a gente conseguiu descobrir um vínculo entre esses quatro de Betim com uma outra quadrilha da região de contagem e Birité onde eles faziam a mercancia de drogas em vários bairros muitos desses carros eram roubados adulterados encaminhados para a região do Paraguai e Bolívia para serem trocados por drogas ainda nessa operação a gente conseguiu prender outros cinco indivíduos com armas e drogas foram apreendidas salvo engano oito armas e apreendido mais de 50 quilos de droga eu estou falando desse caso porque geralmente as ações até projetos de governo elas se distribuem por áreas mas a gente percebeu nesse tempo esses dois anos que a gente está na fute de roubos que o ladrão ele sai de casa para cometer crime relacionado a fute de roubo ele sai à procura de uma vítima mais fácil então essa coisa de região ele vai ele vai sair ali do do bairro Urconde né tem uma incidência grande de criminosos dessa modalidade para roubar só na região noroeste sim é mais próximo né provavelmente ele vai achar uma vítima ali nesse caminho mas ele percorre toda a cidade de Belo Horizonte região metropolitana outra consideração ainda o senhor trouxe aqui é talvez para alguns não é um detalhe importante mas para mim a gente é do ramo né então a gente tem uma uma atenção maior é o senhor trouxe aqui os horários que a quadrilha praticava eles chegaram a revelar porque esses horários na manhã era porque é horário de picos é de pico ou qual motivo eu até esqueci de falar nessa operação a mãe de um foi preso ela ficava com radinho na frequência da polícia militar e esse horário é escolhido por causa da troca de turno eles de acordo com eles 7 horas da manhã não é isso a tarde não é troca de turno né 5, 7 da noite mas eles eles chegaram a falar isso que eram horários em que eles percebiam que haviam menos viaturas na rua eu ainda acredito que esse horário tenha sido escolhido que é a hora que a pessoa sai de casa né tá mais tranquila ou que a pessoa tá retornando né elas elas se tornam alvos mais fáceis geralmente chegando em casa desce pra abrir um portão ou conversa com o vizinho etc mas sempre essas ações a gente percebe que as vítimas elas elas são escolhidas ali no momento aquela fragilidade aquela dispersão da vítima que as torna alvo doutor Rafael o senhor o senhor o capitão Carlos tem dados com relação ao perfil das vítimas por exemplo nós sabemos que a atuação de flanelinhas inclusive eu tenho um projeto aqui de lei que visa também no âmbito administrativo criar um cadastro viu capitão Carlos nós apresentamos um projeto aqui eu estou fazendo aqui uma pergunta e vou contextualizar a pergunta se o senhor ou o doutor o doutor Rafael tem o perfil das vítimas porque no caso do flanelinha quando ele vê uma mulher estacionar o carro ele já olha uma presa fácil para eu extorquir flanelinha vê isso então flanelinha é um homem corpo mais avantajado ele já impõe um medo a mulher que está estacionando e ali impõe a extorsão que é a cobrança indevida inclusive o projeto que eu apresentei aqui porque a gente fica aqui quebrando a cabeça o doutor Rafael a gente não eu fico aqui tentando quebrar a cabeça na minha competência como deputado estadual de encontrar algum instrumento legal como fizemos na época daquela quebradeira dos black bloc em 2013 não sei se o capitão Carlos lembra mas eu que sou autor da lei que proibiu o uso de máscaras nas manifestações inclusive foi a lei de uma sanção mais rápida que eu conheci na história aqui do parlamento o presidente da casa nós acabamos de votar em segundo turno ele só esperou a publicação do ato porque senão ela não tem efetividade também e no outro dia o próprio presidente da assembleia já levou para o governador Alberto Pinto Coelho sancionar a lei imediatamente então inclusive aquele episódio na porta do Detran onde eles subiram quebraram a viatura do Detran botaram fogo fizeram aquela ruaça toda e nós atento aqui numa tentativa de instrumentalizar a polícia sob o aspecto legal porque a administração pública não pode fazer senão em virtude de lei nós conseguimos aprovar essa lei porque a construção veda o anonimato e ali encontramos a brecha para legislar quando legislamos no dia seguinte a lei sancionada já não tinha mais ninguém de máscara nas ruas então foi uma lei extremamente eu diria eficiente na mão da polícia civil e da polícia militar então aqui agora eu estou quebrando a cabeça para que a gente possa criar um cadastro eu sou morador da região também ali na divisa eu estou no no circuito de maior furto de roubo eu moro ali no São Luís na Pampulha área do 34º batalhão e ali a gente percebe também a incidência principalmente de roubo roubo a mão armada a veículo e ali na na região da 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 Fleming a gente vê a atuação dos fanelinhos ali assim é também escandalosa como tem em outras áreas de Belo Horizonte então aqui nós estamos criando um cadastro para que a polícia militar ou a polícia civil chegue no local e cadastre o cidadão faça aquela entrevista com foto com tudo para ele ser cadastrado não é para ser preso ele para ser cadastrado uma identificação dele porque aquilo ali vai facilitar tanto a polícia civil e a polícia militar com acesso comum porque eu sou adepto eu sou um dos maiores e ferrenhos defensor da integração das forças policiais é um acesso comum facilita uma série de crimes que são praticados por pseudo flanelinhas né uma coisa é o lavador de carro pessoa que trabalha com aquela atividade que é de confiança de muitas pessoas que estão acionando e outra coisa é o flanelinha que vai ali para estoquer então eu acabei aqui devagando um pouco nas nossas falas aqui mas a pergunta objetiva é o seguinte a polícia civil e a polícia militar tem esse perfil de maior incidência se é homem se é mulher com relação ao roubo porque é o furto não porque o furto a pessoa não se encontra mas principalmente ao roubo tem essa eu não tenho dados concretos né baseado em ocorrências mas em conversa com os nossos investigados a gente percebe que eles procuram sim abordar mulheres pela menor possibilidade de reação né dados concretos eu não tenho você tem não mas só só enfatizar é as instituições de segurança trabalham com a teoria antiga né que é a teoria do crime onde a gente entende que o crime ela acontece quando nós temos o infrator motivado e é tudo aquilo que o senhor falou né dos esforços tem sido feitos em criarmos legislações ou mecanismos que vão coibir né trazer essa sensação de punibilidade ao agente o que hoje nós temos poucos mecanismos para isso onde é materializado aí pelas buscas pelas operações onde às vezes nós chegamos no estabelecimento suspeito né da venda dessas dessas peças regulares contudo nós não temos um amparo legal para proceder é ausência de segurança né então um ambiente desprotegido né mas para isso fomos constituídos né as instituições de segurança para se fazer presente e também a oportunidade dada pela vítima né o doutor falou sobre a questão do perfil né da mulher dada maior em tese vulnerabilidade né em termos de disposição física de reação mas inclusive analisando alguns casos concretos né que a gente percebe da análise de ocorrência de entrevista algumas vítimas é a gente verifica né às vezes há um momento de desatenção um momento de desembarque onde ela está chegando e deixando uma pessoa o momento que ela está chegando para adentrar o seu veículo ela já está sendo monitorada né por essas quadrilhas por esses autores e em alguns casos também é dada a oportunidade né o doutor falou muito bem nós temos áreas de incidências mas infelizmente a disposição né dos criminosos em praticar o delito no seu trajeto se ele encontrou uma vítima em potencial né não que tenha sido previamente planejado aquele local ele vai aproveitar para fazer esse esse crime e só aproveitar o senhor falou sobre é muito comum nas operações policiais nós encontrarmos os criminosos monitorando a rede né acompanhando as comunicações da polícia tentando verificar um momento de maior vulnerabilidade né mas hoje na capital nós já temos a rede digitalizada toda ela digitalizada né talvez podemos fazer uma dedução né logicamente isso reflete diretamente no insucesso dos infratores de não poderem mais né acompanhar a rede policial né mas com investimento da tecnologia então hoje isso é né pelo menos o nosso conhecimento a isso praticamente reduziu acho que é impossível hoje de falarmos que a nossa rede está sendo monitorada pelo menos da forma que era feita antes ok doutor Rafael o senhor retoma a palavra é assim até até com uma sugestão aí de uma talvez uma próxima audiência pública essa reunião de órgãos da prefeitura do DR da PRF da Polícia Militar e da Polícia Civil essas câmeras esses radares com câmeras eles todos podem receber essas essas câmeras leitoras de placa e se o sistema tiver interligado ao banco de dados do DETRAN ele pode ler qualquer tipo de placa ou com impedimento de furto e roubo administrativo é uma ação que eu acredito que seja bem eficaz principalmente para a Polícia Militar que está na rua tem não sei número de radares espalhados pela capital mas são muitos doutor Rafael Lopes com relação às ações concretas que a Delegacia Especializada de Força e Roubo a Veigo vem desencadeando seja no âmbito de Belo Horizonte na famosa rouba alto ou como uma Delegacia Especializada ela também acaba apoiando e apoiando instruindo e orientando as ações do interior o que o senhor tem para nos informar a gente não tem grandes operações na furto e roubo até pela pulverização desse tipo de crime muito efetivo também muito muito eu até estava falando ali fora com a hora que eu estava passando uns dados ali fora não se vê como antigamente quadrilhas especializadas em roubo e furto de veículo vê-se na verdade uma desorganização a organização é com relação aos adulteradores e os receptadores nos casos as lojas e os desmontes que alimenta com certeza e aí as nossas ações são voltadas para esses desmontes e esses adulteradores semanalmente são feitas duas fiscalizações em Belo Horizonte e região metropolitana em lojas assim talvez possa parecer pouco mas uma fiscalização em uma loja é algo em torno de 4, 5 horas para a gente checar todas as peças que tem enumeração e conferir eu não acho pouco não até porque tem um aspecto preventivo olha fulana polícia civil teve que fiscalizou isso acaba né sim inibindo as outras com relação às operações de repressão em média na delegacia são feitos 8 flagrantes por semana e são cumpridos em média 5 mandatos de busca e de prisão por semana a delegacia ela funciona com 5 delegacias é uma divisão com 5 delegacias cada delegacia tem 2 equipes e eu acredito que seja um número até bem expressivo se comparado desde quando eu cheguei até hoje quase dobrou o número de ações com relação ao interior além do apoio as nossas ações são muito concentradas na região ali do Espírito Santo na região de Divinópolis e na região ali do sul da Bahia até no começo desse mês uma equipe fez uma viagem e conseguiu aprender 4 veículos furtados ali na região de Porto Seguro Teixeira de Freitas todos os veículos tinham sido furtados todos eram da Fiat foram 3 Fiat Estrada e um Fiat Palio a gente está até levantando porque dessa incidência de carros da Fiat todos tinham sido furtados e o que mais me chamou atenção um desses carros estava em perfeito estado de conservação e tinha sido furtado no final do ano de 2013 é muito tempo o carro estava clonado só com a placa e o número de chassi o número de motor estava intacto aí a fiscalização na Bahia acho que está meio comprometida outro dado que chamou a atenção o senhor trouxe aqui uma informação que a Bahia parece o estado sem lei é Bahia Espírito Santo é ali na Bahia não é à toa que carteiras falsas desde quando eu servi no batalhão de trânsito olha que já tem um tempinho viu doutor Rafael já tem um tempinho eu servi no batalhão de trânsito de 84 a 87 e daquela época a gente já recebia inúmeras carteiras do DETRAN falsas da Bahia a Bahia sempre foi campeão lá é uma bagunça aquele estado em relação a esse tipo de fiscalização o senhor não tem dúvida nenhuma disso outro dado interessante nessa operação que foi no começo do mês é que dois desses veículos eles haviam sido transferidos formalmente para o estado da Bahia aí a vítima aqui ela está com o carro original e ela perdeu a propriedade formal a gente já fez contato com o DETRAN da Bahia para cancelar essa transferência fraudulenta e retornar a propriedade para as duas vítimas aqui o motor não tinha sido nem mexido mas aí é com relação a eles lá na P de segundo tem ações específicas sendo realizadas lá toda semana a gente faz lá toda não a gente porque a gente divide lá em duas em dois ferros por semana como a P de segundo é o local onde a maior concentração de lojas quase toda semana tem no mínimo uma entendeu mas como eu como eu disse as ações lá são mais dificultosas porque essas peças e partes identificáveis eles não deixam na loja para evitar essa fiscalização criminal o que a gente espera com essa norma essa norma trazida com essa portaria do DETRAN tem que agilizar agilizar o máximo possível porque se 40% em São Paulo com certeza vai impactar aqui também em São Paulo foi o projeto pioneiro e verificou-se muitas falhas nesse processo era um processo novo e a gente está tentando fazer a norma mais robusta mais criteriosa para evitar essas falhas tiveram muitas ações judiciais em São Paulo inclusive muitos donos de loja estão funcionando lá com o liminar aí é muito ruim a gente está tentando fazer uma norma bem robusta para isso e por fim a sociedade pode ter certeza que a gente está trabalhando assim como a polícia militar só para enfatizar a gente tem uma relação muito boa de integração principalmente com o pessoal do batalhão de trânsito diariamente eles levam carros para a gente ajudar na identificação muitos carros clonados eles são difíceis de adulterar e as ações estão sendo bem intensas para a gente tentar reduzir esse número que está estável pelo menos de dois anos para cá que eu estou trabalhando na unidade Rafael já que o senhor tocou no assunto que era objeto de uma pergunta o senhor falou que a relação com o batalhão de trânsito é boa eu disse o senhor que eu sou talvez o mais entusiasta aqui desde o primeiro dia que eu botei o pé aqui na assembleia no dia 1º de fevereiro de 99 eu lembro quando fui sargento e trabalhei no Copom a gente vivia pedindo favores ao detetive que se estava de plantão na Sepolc para ver se ele poderia olhar se o cidadão que estava parado com uma viatura nossa seja na época da Polícia Militar se aquele cidadão tinha mandado de prisão se era foragido e às vezes o detetive respondia assim ah não o delegado está de plantão aqui hoje não gosta de fornecer esses dados não como se fosse hoje e quando aqui cheguei apresentei o projeto e regulamentei o artigo 297 da Carta Estadual que com base na lei 398 que determinou o acesso comum às informações a essas informações houve no início uma relutância enorme o governador Itamar Franco não teve peito para poder fazer havia uma resistência enorme na época da Polícia Civil eu lembro do delegado geral de Polícia então secretário de Segurança Pública que não era secretário de Segurança Pública era secretário ele era chefe de Polícia Civil porque para ser secretário de Segurança Pública você tinha que ter uma abrangência maior em termos de instituições ele dizer que aquilo não era integração era entregação como se os dados fossem de uma instituição numa visão extremamente míope numa visão provinciana paroquial de uns dados que não pertencem à instituição pertencem à sociedade e já no governo Aécio o governo Aécio baixou o decreto criou a Secretaria de Defesa Social subordinou os chefes de Polícia a um secretário de Estado de Defesa Social e aí conseguimos avançar porque eu estou falando isso porque eu sei o valor que a integração tem a minha monografia da minha pós-graduação em Criminalidade Segurança Pública pelo FMG foi exatamente no recorte da redução de homicídios em Belo Horizonte com base na integração das forças policiais e eu sou talvez não posso dizer que sou estudioso talvez seria muita presunção da minha parte mas sou bastante curioso em enfrentar essa resistência polícia militar e a polícia civil não tem e eu vou dar uma outra inversa agora eu servi no batalhão Rotam durante seis anos de 88 a 93 e lembro que a delegacia de furto e roubo precisava fazer escuta clandestina na rede rádio Rotam para saber a hora que a pedra seria cantada ou seja a hora que o operador e depois eu fui seu operador da cabine da Rotam a hora que o operador anunciava na rede rádio Rotam o assalto a banco é dizer um retrocesso a polícia civil com rádios do Paraguai fazia escuta clandestina na rede rádio Rotam para saber que hora que a ocorrência de assalto a banco seria anunciada na rede rádio Rotam que era a primeira rede rádio anunciada logo depois a rede rádio da unidade de área quer dizer e por que esse era um processo burro burro sobre os dois aspectos das duas instituições porque ao mesmo tempo que a polícia extensiva estava mandando uma viatura da Rotam e uma da unidade de área qual era o pecado em acionar a delegacia simultaneamente da da delegacia de roubo a banco nenhum pelo contrário que o prejuízo era só do cidadão só que aquela ocorrência ia chegar 24 horas 48 horas lá na delegacia especializada ou seja o calor da flagrança a polícia civil também perdia e perdia a sociedade então perdia todo mundo final das contas perdia todo mundo talvez se a união daqueles esforços foram feitos ali naquele momento evitasse até um outro homicídio contra a própria policial lá na frente por aquela quadrilha a gente que tem mais vivência sabe disso que isso acontece então eu sou um observador atento e fiz essa fiz esse retrospecto histórico até para chegar na lei que determinou o acesso comum e sou um crítico para perguntar o seguinte hoje quais são as ações que a polícia civil tem feito em conjunto com a polícia militar qual que é tem feito reuniões para a troca de informações na área de inteligência na área de planejamento e de execução com relação a prevenção e repressão ao furto e roubo em veículo se tem feito como é que tem sido feito isso e se não tivesse sendo feito também seria bom o senhor falar porque a gente precisa cobrar isso das chefias a gente sabe que tem que partir lá de cima porque eu tinha uma relação enorme de bom relacionamento com os inspetores da delegacia de furto e roubo do DOSP e da TOXO por causa da unidade do batalhão Rotam que trabalhava muito com os especializados TOXO DOSP furto e roubo mas isso era informal não era institucional então a pergunta é tem sido feito reuniões com o batalhão de trânsito com o 34 com a delegacia de furto e roubo a veículo entre delegados oficiais para traçar ações na área de inteligência planejamento e execução dessas ações nessa área doutor tem sido feita? a gente tem reuniões estou falando de forma institucional sim institucional a gente tem reuniões que são voltadas a crimes violentos de roubo especificamente não tem reuniões especificamente de roubo a veículos tem desses roubos é institucional participa a polícia militar a polícia civil e o ministério público a secretaria de defesa social também lá no âmbito do DETRAN tem reuniões com o coordenador que é o meu chefe com o batalhão de trânsito e eles tratam de acidente de veículo e de roubo de veículo eu já participei de algumas reuniões mas são ações mais globais ainda no âmbito institucional esse ano nós fizemos duas operações uma com o 16º batalhão e a outra com o 13º de venda nova com o batalhão de venda nova foram foi um quadragésio o batalhão 10 terceiro 10 terceiro foram em meses diferentes e deu bastante impacto lá na região essa exposição da polícia militar com a polícia civil ela é vista com bons olhos para a sociedade e com maus olhos para o criminoso foram operações que renderam bons resultados obrigado doutor a presidência passa a palavra ao senhor Crisley Martins inspetor da guarda municipal de Belo Horizonte aqui representando o senhor Rodrigo Sérgio Pratos comandando a guarda municipal o senhor tem a balada bom dia a todos na presença do deputado cumprimento a todos os presentes e agradeço já o convite estar participando de um tema tão importante este que vamos discutir aqui hoje apesar dessa jovem instituição como o sargento Rodrigues colocou traz o microfone para próximo apesar dessa jovem instituição que iniciou em 2003 ela tem um um efetivo pequeno considerado as outras polícias mas temos uma contribuição e já atuações importantes que consideramos principalmente com relação a este crime que tanto assola aí nossa comunidade Belo Horizonte bom em 2016 a guarda municipal conseguiu recuperar através das suas ações cerca de 84 veículos furtados em 2017 nós conseguimos já 74 veículos ou seja nessa nova roupagem que a guarda municipal está tendo e aí brilhantemente pela atuação do comandante da guarda e pelo prefeito Alexandre Calil nós viemos estar mais presente das comunidades como um todo principalmente no hipercentro e na região da Pampulha fazendo patrulhamento a pé aonde o capitão colocou e muito bem falado por ele nós atuamos com relação a esse triângulo do crime onde voltou a oportunidade da vítima e o ambiente contribui para que esse crime ocorra então nós na prefeitura de Belo Horizonte estamos traçando ações cada vez mais integradas com relação a teoria das janelas quebradas onde a deterioração do espaço o abandono do espaço com relação a luminosidade precária ou falta de luz ou pinchações todas essas ações contribuem para a oportunidade que o crime ocorra então o que nós estamos fazendo essa integração para melhorar a iluminação presença dos agentes na via pública para inibir essa ação desse infrator também realizamos em 2016 cerca de 20 blitz em parceria com a polícia militar e com a BH trans já em 2017 já foram 10 blitz e dessas 10 aí 3 são educativas realizando com relação a essa ação realmente de educar com relação ao trânsito e também de ações preventivas onde o cidadão tem orientação com relação a questões de medidas de segurança pessoal que venha inibir esses roubos então essas são a participação que a guarda tem feito para contribuir porque a nossa ação é preventiva apoiamos a polícia militar nas ações que ela faz todas as ações onde há uma grande concentração principalmente ao entorno dos estados a gente organiza operações em conjunto principalmente a questão do flanelinha essas atuações de fiscalização do trânsito propriamente dito a gente consegue identificar veículos também abandonados ou deixados ali pelo infrator por algum motivo e a gente consegue devolver ao cidadão essas são as ações que temos feitos em prática em Belo Horizonte Crisley a gente gostaria da mesma forma em que pese a instituição ser tão jovem como eu aqui afirmei quando eu falo jovem porque quando a gente compara a polícia militar que fez agora dia 9 de junho 242 anos a polícia civil também é bicentenária então a guarda está engateando mas nem por isso porque o ato de policiar não é um ato exclusivo de força policial força policial detém o monopólio legítimo de uso de força esse sim é o monopólio legal e legítimo de uso de força é de polícia mas a guarda municipal e aí com a de vento da 13.022 ela vem cada vez mais ampliando a sua competência da mesma forma nós fazemos um apelo para que o comandante da guarda o senhor Rodrigo Sérgio Prats e obviamente o prefeito possam entender a necessidade de se integrar as ações neste caso mais com a polícia militar não porque eu estou pendendo lado nenhum aqui porque não é a nossa intenção pender para lado nenhum mas é por causa de uma força policial ostensiva a guarda municipal então a força policial ostensiva então tem características e muita semelhança de atuação com a polícia militar que é uma força policial ostensiva então seria muito bom que cada vez mais se aproximasse que houvesse uma integração uma troca de informações agora se não partir de quem comanda não tem como partir de quem está na ponta da linha na execução não é do guarda municipal que está na ponta da linha executando o seu turno de serviço que vai partir essa integração essa integração tem que partir de quem é comandante seja no caso do Rodrigo Sérgio ou do secretário municipal e do prefeito para que a polícia militar possa a guarda municipal por exemplo eu penso penso eu que ela tem uma contribuição enorme para desonerar a polícia militar dos crimes de maior potencial ofensivo quando ela atua no de menor potencial ofensivo porque são mais olhos nas ruas e o olho do guarda municipal atento ele vai evitar uma série de crimes seja de menor ou de maior potencial ofensivo se ele estiver atento se ele estiver cumprindo bem a sua missão e ele vai somar esforços com a polícia militar esse é o apelo que a gente faz nesse sentido obviamente uma vez aproximando trocando informações trocando dados compartilhando informações e aí a prefeitura também dispõe aqui o doutor Rafael Lopes trouxe aqui uma sugestão a prefeitura dispõe aí das câmaras de olho vivo e isso é muito importante os radares que a prefeitura dispõe levar isso ao comandante da guarda para que essas informações sejam compartilhadas com a polícia civil e a polícia militar não podemos cometer os erros do passado onde a instituição achava que era dono de um dado e falava não esse dado é meu isso eu não posso compartilhar como se estivesse compartilhando com estranho e não com outro órgão estatal então a gente tem que avançar cada vez mais nesse aspecto eu estou aqui estarrecido doutor Rafael realmente os crimes na região noroeste e aqui quando o senhor traz aqui por bairro é é um alerta é um alerta que a gente deixa para aqueles que estão nos acompanhando pela TV Assembleia ela está sendo gravada a reunião mas está sendo transmitida ao vivo pelo Youtube há uma transmissão ao vivo quando o senhor traz aqui os números de roubo a veículos e realmente isso bate o que a gente eu moro naquela região Castelo Cachoeirinha Padre Eustá Caixara Santa Amélia todos os cinco primeiros bairros aqui todos estão concentrados naquela região e aí as informações tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil elas elas convergem plenamente tanto de furto como roubo em relação a maior incidência a maior preocupação que a gente tem é quanto aos roubos porque os roubos muitas vezes um movimento que é feito um movimento às vezes sem nenhuma intenção de ofender o criminoso ele já pode entender que a pessoa pode estar sacando a arma e aí acaba matando a vítima ela naquele desespero naquela naquela o susto que ela toma na abordagem do criminoso então realmente aquela região e aquela região a gente tem que tomar muito cuidado na hora de principalmente estar chegando em casa é a hora que o portão está sendo aberto que acontece como aconteceu naquele vídeo do investigador em Uberlândia a sorte é que o investigador estava mais atento e já estava com a arma em condição e conseguiu inclusive balear dois dos marginais dos três dois ele conseguiu balear e não sofreu nenhum arranhão mas não é toda hora que a gente quem é abordado é um policial e que o policial também esteja atento no momento daquela abordagem a presidência indaga ao capitão Carlos Eduardo se deseja fazer alguma consideração final na verdade começo agradecendo a oportunidade de estarmos aqui em nome do comando reforçar a necessidade de estarmos atentos não é uma palavra de de pânico para a população mas sim é uma palavra de atenção com a nossa segurança com a segurança dos nossos entes queridos analisando situações onde o condutor do veículo possa criar uma situação de maior vulnerabilidade como o senhor bem exemplificou procurar evitar as rotinas sabendo dessa incidência que nós temos do criminoso em potencial de forma que a gente possa evitar da melhor forma possível o cometimento do delito contribuindo junto com os órgãos de segurança pública para a redução desses números e mais uma vez nos colocamos sei que essa é uma fala de todas as instituições da guarda da polícia civil da polícia militar onde é necessária a participação da comunidade em denunciar a suspeição e aqui a gente fala não é a certeza é a suspeição os órgãos policiais foram constituídos para verificar então acreditando que do lado da sua casa exista um local de desmonte de veículo ou que alguma pessoa nos últimos dias tenha apresentado uma conduta suspeita utilize o 190 utilize o diz que denúncia faça contato direto com a base de segurança que deve estar localizada próximo da sua casa de forma a fomentar a integração é ser é o cidadão ser mais olhos junto com as instituições de segurança e evitando possíveis delitos não se colocando também em risco então evitar distrações evitar às vezes ficar com o carro parado na porta da sua casa de forma desatenta procure se abrigar guarde seu carro na garagem feche o portão mude às vezes a rotina se você verificou um veículo suspeito parado na porta da sua casa e contar sempre com as instituições de segurança que como a nossa missão constitucional fomos instituídos para defender a nossa sociedade continuaremos labutando nessa missão de reduzir o número de roubos sabemos que não alcançamos os números desejados mas já verificamos com essa estabilidade um caminho a ser trilhado e novos projetos com certeza continuarão a ser implementados agradecemos aqui a participação e o espaço agradecemos ao capitão Carlos Eduardo passamos a palavra ao doutor Rafael Lopes Azevedo para as suas considerações finais deputado eu só tenho a agradecer o convite e deixar um apelo para que as instituições ligadas a segurança pública se organizem cada vez mais para a gente conseguir dar uma resposta à altura para a sociedade que é o que é o que elas merecem aí do nosso nosso compromisso aí do nosso salário que a gente recebe aí mensalmente obrigado mesmo sendo parcelado de três vezes a um ano e dez meses né doutor Rafael o deputado aqui é o crítico mais ferrenho né capitão Carlos sabe disso né estamos aí aguardando sua excelência o governador com toda sua bondade né hoje eu vou deixar de exibir o vídeo magnífico dele é onde ele prometeu contratação de 12 mil policiais tem o mais curto aí tem vê se tem o mais curto aí é que a gente espera né quero agradecer a participação do capitão Carlos né que muitas vezes a audiência pública ela não tem apenas o caráter de cobrar informações mas ela tem também o objetivo de subsidiar de algum dado de alguma informação que possa nos ajudar nos auxiliar ou nos alertar para a propositura de um de um projeto de lei eu tenho me esforçado muito para buscar a brecha onde a gente pode atuar já que em Brasília é eu escolhi eleger um deputado federal sobre o presidente Gonzaga né nós fizemos uma dobradinha eu falei você vai para Brasília cuida das questões da segurança de interesse primeiro do povo obviamente sem perder de vista a defesa das instituições policiais que é uma missão que nós abraçamos enquanto deputados classistas eu não tenho absolutamente nenhum milírio em dizer que sou deputado classista pelo contrário tenho muito orgulho até porque se não foram se não fosse os votos os policiais militares policiais civis bombeiros agentes prisionais e certamente também de guardas municipais e eu não estaria aqui conduzido cinco vezes de forma consecutiva né tenho muito orgulho então mas a gente precisa mostrar que tem hora que eu tenho minhas divergências pontuais com a chefe da polícia civil do comando do PM é porque quem exerce mandato é diferente quem exerce mandato não está debaixo da caneta do governador capitão carlos não vai votar no deputado sargento rodrigues ou um outro deputado classista para quem os deputados ficam aqui calados que não cobre não fale nada para não falar nada fica ele lá sob a batuta de quem está dentro da hierarquia disciplina e mesmo assim tem hora que não aguenta muito tem hora que acaba falando agora no nosso caso não tem um vídeo menor esse vídeo é muito curtinho eu acho que compensa doutor Rafael compensa ontem 4 de setembro a polícia civil de Minas Gerais parou por algumas horas parou protestando contra a falta de apoio do governo do estado pelas condições de trabalho precárias e pela morte de mais um agente policial o governo de Minas não assume a responsabilidade pela segurança dos mineiros prefere julgar a culpa em terceiros no governo federal e nos municípios mas segurança pública é responsabilidade do governo do estado já passou da hora dos mineiros conhecerem a verdade sobre a segurança no estado de um lado temos um governo estadual fechado em gabinetes e do outro temos profissionais exercendo uma função vital para a sociedade mas mal remunerados e desrespeitados e o maior prejudicado é o cidadão para a segurança de Minas melhorar de verdade é fundamental que as polícias trabalhem em conjunto de maneira harmoniosa protegendo o cidadão para que isso aconteça é preciso valorizar equipar requalificar e remunerar adequadamente todos os policiais é preciso aumentar a presença da polícia em Minas vamos contratar mais 12 mil policiais civis e militares e corrigir essa distorção vamos reequipar as polícias usando a tecnologia cada viatura policial terá um tablet e gps ligados 24 horas numa central de monitoramento a segurança pública em Minas é um problema gravíssimo mas tem solução se eleito governador vou assumir a responsabilidade pela segurança de cada mineiro governo existe para resolver problemas com trabalho dedicação e compromisso vamos enfrentar e vencer o desafio da segurança pública em Minas Gerais bom eu não gosto de deixar de passar esse vídeo porque depois ah deputado como é que socorro tem que cobrar remunerar requalificar remunerar tablet nas viaturas a gente sabe hoje eu sei que as forças policiais não fazem melhor e as críticas que a gente faz é ao governo ao governo não são as instituições se a polícia civil e a polícia militar hoje aliás hoje a polícia civil e a polícia militar vive doutor Rafael o maior o maior problema que atinge as duas instituições hoje chama-se efetivo aquela hora até brinquei com o senhor também efetivo demais né o senhor entendeu exatamente a minha colocação não é como deixar de cobrar nós temos um ano e dez meses de parcelamento isso impacta decisivamente na vida dos nossos policiais são 157 mil servidores não é só a área de segurança que estão parcelando a fazenda está parcelando e todos aqueles que ganham acima de 3 mil reais isso impacta muitas vezes o capitão está precisando lá concentrar na área dele do serviço dele aí ele tem que preocupar se o juros de cheque especial não vai aumentar na conta dele se o empréstimo consignado se a mensalidade do filho dele né porque o outro lado que contratou que enquanto pessoa física o cidadão policial contratou não quer saber se você está recebendo parcelado e os juros de cartão de cheque especial são né estratosféricos né então essa cobrança a gente tem que fazer não há como como é que eu vou deixar de cobrar capitão Carlos do governador né o 4 de setembro o famoso 4 de setembro e ele ali aproveita da morte de uma policial civil para dizer que a segurança pública estava ruim e que segurança pública é dever do estado então não adianta querer julgar para a União e o município e eu discordo dele pela minha experiência é a quarta vez que eu presido essa comissão eu fui fundador dessa comissão aqui no final do ano de 2002 presidi a comissão em 2003 2004 logo seguinte porque aqui não tinha comissão de segurança pública não capitão Carlos aqui a comissão a política de segurança pública era discutida lá nos direitos humanos então num dia se chamava a gente e triturava a polícia como o primeiro secretário da assembleia fez aqui na última audiência pública no dia 20 de setembro naquele episódio da morte daquele jovem lá em Ouro Preto onde o tenente alegou legítima defesa amputativa segundo o tenente ele fez um movimento brusco da mesma forma que o bandido às vezes te mata pelo movimento brusco o tenente acabou fazendo disparo de arma de fogo e eu não fui na comissão para fazer defesa do tenente não mas eu ouvi aqui e isso está gravado e eu fiz questão de fazer vídeo e ir para a tribuna contestar o deputado Rogério Correia que é o primeiro secretário da casa que é do governo do PT que apoia o governo de unhas e dentes ele dizer aqui com o coronel Eucos na mesa que a polícia militar de Minas Gerais é exterminadora de nove jovens negros da periferia a sorte capitão Carlos que eu comando a instituição por mais que eu não goste das ações do comandante porque eu não tenho nada contra o comandante absolutamente no campo pessoal nada mas por mais que eu cobre ele tem aqui do deputado a certeza que qualquer um que ousar fazer isso aqui que se é uma crítica dura a polícia militar ou a polícia civil receberá na mesma proporção e altura a resposta do deputado porque aqui eu não brinco de ser deputado nos 19 anos que eu tenho de mandatos aqui eu não tenho uma foto em sessão ordinária na assembleia porque aqui estou todos os dias porque é muito fácil atirar a pedra muito fácil dizer que a polícia a polícia militar é exterminadora de jovens negros da periferia foi dita pelo primeiro secretário no dia 20 de setembro durante a audiência pública naquele episódio eu só fiquei triste porque se eu fosse coronel de polícia eu não vou a general não tem promoção a general eu só fiquei triste capitão Carlos porque o coronel precisava ter respondido tinha que ter pedido a palavra e falado não eu discordo plenamente do senhor deputado porque audiência pública requer pressuposto de você falar e ouvir eu não posso aqui ser só usar o microfone e não deixar ninguém falar como é que o senhor vai trazer aqui as informações como é que alguém vai discordar ou vai divergir não é pública ela não tem o caráter democrático mas disso a minha única tristeza foi de não ouvir por parte do coronel Euclis que era o comandante da região dizer institucionalmente como sentado na mesa que não concordava com aquilo que a polícia militar porque quando a polícia militar erra quando ela erra capitão Carlos e eu só aprendi a conhecer a grandeza dela depois de ter saído dela porque hoje eu conheço 820 municípios e eu sei que é a mesma unidade quem está espinosa é a mesma unidade quem está extrema é a mesma instituição é a mesma doutrina é a mesma atuação quando ela erra ela já acertou milhares de vezes no dia quando ela comete um erro se é que cometeu porque a condenação foi prévia como se a comissão de direitos humanos fosse um tribunal de exceção então a política de segurança pública era discutida lá foi com a minha chegada aqui que nós retiramos de lá e criamos a comissão de segurança pública na época eu fui ajudado auxiliado e obviamente com as cobranças que nós fizemos ao presidente pela doutora Elana Matuzinhos a nossa companheira delegada de polícia a época deputada estadual a quem eu também tenho enorme respeito e admiração por ela foi com a chegada de parlamentares policiais aqui que criou porque senão o fórum de trituração era lá um dia batia no dia que ele discutia segurança não dá né capitão Carlos então como aconteceu então quando a gente faz as críticas das cobranças a sua excelência o governador de estado que eu não trato ele assim da tribuna não eu estou aqui hoje estou muito muito fino com ele né os meus adjetivos aí eles são bem diferentes até porque eu conheço bem a operação acrônimo então quem conhece a operação acrônimo não vai chamar ele de excelência mas as cobranças que a gente faz é porque ele vem a público dizer polícia civil hoje a polícia militar passa pela pior fase na sua história em termos de efetivo nós temos destacamentos sendo escalados com um policial sozinho né nem parece que não aconteceu o episódio de Santa Margarida então a gente faz esse desabafo mostrando que a gente está aqui exatamente independente capitão Carlos se o comando não gosta do deputado ou não a minha postura o meu compromisso em defesa das forças policiais aqui ela não arreda não muda uma vírgula porque o comando amanhã vai embora mas a instituição vai ficar e eu não posso aqui permitir que um deputado desta casa perto de mim eu ouvindo eu assistindo venha fazer uma crítica tão contundente sem que eu não tenha que me indignar e mostrar o lado contrário isso eu não não abro mal possa ser o pior comandante geral que passa pela polícia militar eu sempre estarei aqui na defesa ou da própria chefia da polícia civil nunca tive em agenda com o comandante geral da PM e nem com o chefe da polícia civil nem por isso eu deixo de fazer a defesa institucional os senhores podem ter absoluta convicção disso agora a audiência pública ela é boa porque ela traz informações que a gente também precisa estar preocupado aqui será que será um projeto de lei será que a gente vai cobrar o decreto vai cobrar a regulamentação para agilizar o que que nós vamos fazer como legislador estadual tem várias ações podem ser desencadeadas numa somatória de esforços do legislativo com o poder executivo seja ele municipal estadual ou federal não é à toa que a gente convidou a polícia rodoviária federal porque a gente sabe também da competência deles né da BH Trans o que que a BH Trans pode fazer né da polícia rodoviária federal por isso que a gente convida do ministério público né porque eu conheço também doutor os 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 meandros né é mais fácil você selecionar as ações né é mais fácil do que atacar o varejo porque o varejo dá trabalho demais né então vamos pegar aquela ali né então tem hora que a gente vê alguns membros do ministério público fazer isso claramente claramente ah vamos pegar essa daqui que essa daqui dá mais ibope então essa aqui vai aí o varejo não o varejo larga pro lado isso não dá ibope agora a polícia civil pode fazer isso a polícia militar pode fazer isso selecionar qual que de maior impacto não essa ocorrência que é mais bonita essa operação vai ter um impacto não tem que quebrar pedra dia e noite sem parar e muitas vezes com a letargia do MP e do judiciário para responder ou para fazer andar o fluxo das ações policiais muitas vezes da letargia ah mas eu sou independente autônomo eu faço a hora que eu quero na velocidade que eu quero e a sociedade então podem ter certeza que aqui também eu cobro duramente do Ministério Público e do Judiciário até porque não tenho o que temer eu não tenho processos lá no Judiciário ou no Ministério Público que eu tenho que ter medo de fazer uma crítica mais contundente o Judiciário e o Ministério Público precisam estar muito mais próximo do cidadão no que diz respeito segurança pública promotor e juiz nós vamos adotar doutor Rafael aquela máxima que a gente aprende na escola de direito que deve ficar equidistante mas é do processo não é do debate sobre segurança pública eu preciso entender que muitas vezes um mandado de busca e apreensão um pedido de prisão provisória preventiva ela ajuda demais a força policial mas se eles se moverem né se eles se moverem se continuar naquela lentidão naquela eu vou olhar eu vou ver até a polícia receber esse dispositivo né essa medida judicial muitas vezes é tarde como aconteceu no caso de Santa Margarida tinham pedido a quebra do sigilo telefone daquela quadrilha e não foi fornecido o que aconteceu depois e se o monitoramento conseguisse identificar com antecedência então aqui a gente faz as cobranças ao governo capitão Carlos é porque a gente precisa cobrar o senhor não queria ter votado em um deputado para ele ficar aqui mudo sem fazer nada sem cobrar não o senhor não vai falar se eu passei uma procuração a pessoa errada eu não posso ir lá na tribuna eu não tenho imunidade material e formal então quem tem é ele então quem tem cobrado duramente é ele e é com base nesse pressuposto que eu não paro de cobrar e enquanto eu estiver aqui conduzido por esses por esses eleitores é meu dever fazer esse tipo de cobrança do governo os 12 mil policiais estão fazendo falta 12 mil policiais as viaturas contábeis GPS estão fazendo falta o equipar requalificar e remunerar estão fazendo falta que quase dois anos de parcelamento é duro Crisley Martins o senhor deseja fazer alguma consideração final caminhando agora para o encerramento duas considerações primeiramente com relação a integração a guarda municipal através da sua secretaria municipal de segurança e prevenção vem buscando através do COP o centro de operações da capital buscar essa integração onde há cadeiras disponíveis para todas as instituições e o diálogo como um todo como já temos com a polícia militar com a polícia civil vários projetos em desenvolvimento a nossa diretora do COP a Geórgia está à frente dessa pasta lá no COP e assim uma pessoa formidável para buscar essa interação e vem movimentando realmente as instituições em busca de aproximação de integração desses dados e compartilhamento a fim de otimizar o emprego dos nossos recursos temos essa questão dessa reflexão mesmo conforme o doutor Rafael colocou aí com relação às instituições melhorar em termos da integração a parceria o compartilhamento dessas informações essas audiências públicas sem dúvida nos tiram da zona de conforto e traz essa reflexão no mais agradecer a oportunidade de estar aqui discutindo um tema tão importante agradecemos ao senhor Crisley Martins inspetor da Guarda Municipal também a presença do senhor Márcio Rodrigues também da Guarda Municipal de Belo Horizonte o presidente se informa que sem prejuízo dos demais requerimentos como desdobramento da audiência pública nós preparamos o primeiro requerimento o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja engaminhada a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Civil pedir de Previdência para a realização de operações conjuntas de repressão qualificada com planejamento e participação dos órgãos de inteligência convictos a proceder à repressão dos crimes de roubos e forços de veículos na região noroeste de Belo Horizonte considerando o aumento dessa modalidade criminosa na citada região da capital requer ainda que seja encaminhada ao referido ao referido órgão aos referidos órgãos as notas taquigrafas da 18ª reunião ordinária dessa comissão que tem por finalidade debater o expressivo número de roubos a carros forços de roubos a carros registrados em Belo Horizonte no primeiro semestre deste ano o segundo requerimento deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhada à polícia civil de Minas Gerais e à direita do departamento de trânsito de TRAN de Belo Horizonte pedir de providência para com a máxima urgência editar ato normativo com vista disciplinar a lei federal 12.977-2014 para possibilitar a atividade de fiscalização e a repressão dos desmontos de veículos do Estado de Minas Gerais requer ainda que seja encaminhada também aos referidos órgãos as notas taquigráficas da 18ª reunião ordinária desta comissão a presidência informa que nós estaremos também aportando outros requerimentos com vista ao desdobramento mais uma vez agradeço a presença do capitão Carlos e do doutor Rafael e do senhor Crisley Martins cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária ser realizada em Ilicínia no próximo dia 19 do 10 quinta-feira às 9h30 para debater os altos índices de criminalidade naquele município a presidência lembra que no município de Ilicínia onde ocorreu o crime de de homicídio qualificado em desfavor do cabo Vanelli agora recentemente então a presidência lembra desse detalhe a reunião será realizada às 9h30 do dia 19 determina a lavatura da ata e encerra o nosso trabalho muito obrigado a todos e aí e aí Obrigado.